Hoje, 8 de agosto, é o Dia Nacional de Combate ao Colesterol. No Brasil, cerca de 4 entre 10 pessoas adultas têm um nível alterado do colesterol. E segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, esse dado já ultrapassa o número dos Estados Unidos. E pra falar sobre esse assunto, nós convidamos a nutricionista Pamela Camargo, que já está aqui comigo. Doutora, seja muito bem-vinda ao A Casa Sua. Muito obrigada. E esse é um assunto de extrema importância, né? Sim, é um assunto de extrema importância e é um assunto que só tem aumentado a cada ano, né? Então é importante a gente sempre conscientizar o que acontece, o que a gente come, quais são as causas. É bem importante, eu acho que hoje vai ser um assunto bem legal. Bem legal, doutora. Se tratando de colesterol, hoje qual que é a maior causa do colesterol? Bom, nós precisamos entender que a alimentação, ela influencia sim, mas 70% do nosso colesterol é produzido pelo nosso corpo. Somente 30% é aquilo que a gente consome. Existem algumas patologias que aumentam, como por exemplo, hipotiroidismo, problemas hepáticos, amenopausa. Então a gente geralmente associa só alimentação. Mas muitas vezes eu atendo pacientes que se alimentam bem, mesmo assim estão com esse colesterol alto. Então depende muito de cada um e qual que é a sua principal queixa para o aumento desse colesterol. Tá certo, doutora. Quando é que o colesterol é considerado alto? Bom, a gente pensa aí num colesterol total acima de 200, já é algo que é para a gente se atentar. Um LDL, que eles falam que é um colesterol ruim, acima de 150. E o HDL, que eles falam que é o mocinho, ele deve estar em média de 50 a 80. Então ultrapassou disso, já é algo para a gente se pensar que está acontecendo alguma coisa. Olha gente, e quais são os sinais, os sinais e sintomas de colesterol alto? A gente consegue identificar? Sim. Na verdade esse é o problema, porque quase 100% das vezes esse paciente não tem nenhum tipo de sintoma. É claro que sintomas expressivos, mas o fato de estar acima do peso, ter alguma alteração metabólica é um sintoma. Mas, teoricamente, meu Deus, estou com colesterol alto, vou sentir alguma coisa. Não, e esse é o perigo. Esse é o perigo, né? E se tratando de alimentos, né? O que a gente não pode comer quando estamos com colesterol alto? Antigamente se pensava muito que era o ovo, a carne, nossa, diminui esse consumo. Mas, o mais importante é reduzir os carboidratos e os açúcares. Obviamente que alimentos de origem animal, eles contêm sim uma quantidade muito maior de colesterol. Mas o que eu vejo na minha prática clínica é que o paciente, quando vem para mim com colesterol alto, ele tem um maior consumo de carboidratos e açúcares. Então, principalmente, os refinados, refrigerante, bebida alcoólica. Então, são esses alimentos. Não retirar a carne, não retirar o ovo. Às vezes eu vejo, nossa, retira a gema do ovo. Não. Então, a primeira coisa que esse paciente precisa entender é retirar os carboidratos refinados e o açúcares. Sempre, né, gente? A gente sempre vem falando aqui de saúde, alimentação. E o grande vilão, acho que de quase tudo, né, do nosso dia a dia, são açúcares e carboidratos. Doutora, o que fazer, né? Na verdade, a senhora já respondeu mais ou menos na parte da alimentação, o que fazer para melhorar esse colesterol. Tem algo, né, algum outro tipo de alimento específico que ajuda mais ainda? É. Primeiro, a gente precisa saber a causa. A causa é hormonal, então precisa estar procurando um endocrinologista. Mas a primeira coisa, independentemente da causa, eu sempre falo, inicio uma tibra de física de pelo menos 3 a 5 vezes na semana. Preferencialmente treinos aeróbios, uma caminhada, uma corrida. E em relação à alimentação, existem, sim, né, coma saudável, coma frutas, mas, por exemplo, algumas fibras auxiliam mais na diminuição desse colesterol, como o psyllium. O psyllium é uma fibra que eu utilizo muito na clínica. Eu falo para esse paciente, coloca num iogurte, coloca numa salada, coloca numa fruta, chia, linhaça. É interessante, eu também passo muito o chá verde, que é a camélia sinensis, que é um fitoterápico, que ele tem a ação de melhorar esse colesterol. Então, além da gente reduzir esses carboidratos, nós podemos incluir esses alimentos e atividade física. Certo, doutora. Agora vamos supor que eu, né, tô lá, tô tratando colesterol. Quanto tempo, mais ou menos, demora para a gente ter um resultado melhor? Bom, a gente pede do início do tratamento até, ai, quando que eu vou ver que esse colesterol diminui? Geralmente a gente pede para esperar um pouquinho, porque às vezes esse paciente fica ansioso, pelo menos 3 meses, né? Eu, recentemente, eu atendi um paciente que ele já vinha em tratamento e ele não conseguia reduzir, mas ele não tinha retirado o açúcar. Nós retiramos o açúcar por 3 meses e o colesterol dele nunca esteve tão baixo. Olha isso! E ele já comia super saudável. Então, de fato, a gente precisa investigar o que realmente está aumentando e geralmente são os açúcares e os carboidratos. Doutora, agora, ainda, né, falando de colesterol, mito ou verdade que ele causa um infarto? É, na verdade, aumento de colesterol, ele propicia a aterosclerose, que é aquela plaquinha de gordura que fica nas nossas artérias. Mas o infarto, ele é desencadeado por diversos fatores, principalmente o excesso de peso, resistência à insulina, diabetes, né? E uma alimentação muito desregrada. Existem pacientes que têm alterações genéticas para aumento desse colesterol. Isso também precisa ser investigado. Tá certo, doutora. Tá, então, esclarecendo todas as nossas dúvidas a respeito deste assunto, né, que acomete tantas pessoas, seja hereditários, seja pela alimentação. Eu agradeço pela sua disponibilidade de estar aqui hoje, doutora. Muito obrigada. E eu queria que a senhora falasse para o pessoal onde que eles te encontram, a sua rede social, se tiver um telefone, endereço, fica à vontade. Muito obrigada. Bom, eu atendo na Clínica Oro, junto com o meu esposo, o doutor Gustavo Torrino, e minha rede social é NutriPâmela Camargo. E eu sempre estou ali para dar dicas, às vezes eu não tenho tanto tempo, eu sou mãe de dois, aquela correria, mas qualquer dúvida, estou à disposição, e lá está todas as informações de onde eu atendo e do consultório. Tá certo, doutora. Muito obrigada e um ótimo final de semana. Muito obrigada, muito obrigada pela atenção. Tchau. Obrigado.